E mais um voo rápido aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar um congestionamento gigante na Avenida Luisiana, aqui na cidade de Salvador. E é somente um registro desse fato para você que acompanha nosso canal VDS, que significa viver de estoque fotografia. Esse é meu projeto e se você não me conhece, meu nome é Joa Sousa, sou fotógrafo e eu labuto produzindo fotografias e vídeos para agências de estoques. E se você quer saber como se faz isso, assiste meus vídeos que tem bastante informação disso. E também na descrição tem um ebook gratuito com endereço de 50 agências para você se cadastrar e começar a vender suas imagens agora mesmo. E se puder, se inscreve nessa comunidade e também ativa o sininho das notificações para não perder nada que se passa por aqui. E se gostar desse conteúdo, sabe, beca o like no vídeo que é para fortalecer o canal. Mas o negócio é o seguinte, eu estava passando aqui pela Avenida Luisiana, a paralela, e me deparei com esse congestionamento gigante na faixa sentido centro da cidade. Pista travada por conta de um protesto que acontece junto à passarela da estação cabe do metrô, são aprovados em concurso público que quer uma nomeação para os cargos. Ao lado podemos ver a linha do metrô, essa é a linha 1 que sai da estação acesso norte e vai até o aeroporto. E o que vemos na imagem são 5 filas de veículos com trânsito muito, muito, muito lento mesmo. Se você passou por esse congestionamento, comente aí! E se você não é de Salvador, também comenta que eu quero saber de qual cidade você é. Comenta que eu quero saber disso! A Avenida Luisiana é uma das vias mais movimentadas dessa cidade. Ela tem início no bairro do São Cristóvão, na região do aeroporto, e segue até o bairro de Pernambués, junto à rodoviária da cidade. Com pouco mais de 13 km de extensão, ela acompanha o eixo estruturante do sistema viário só teropolitano. E por conta desse fluxo constante nessa avenida, qualquer coisa que interfira em uma das pistas resulta em um nó no trânsito, como esse que você está vendo aí. Portanto, é natural que qualquer pauta de protesto que precise de visibilidade venha fazer suas reivindicações aqui nessa avenida. Já fiz alguns vídeos dessa região do Centro Administrativo da Bahia. E aqui estão concentrados a maior parte dos órgãos do Governo do Estado. Também tem o Tribunal Regional Electoral, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça e muito mais. Você que trabalha nessa região, comente aí que eu quero saber! E por falar nisso, você que assiste nossos vídeos e acha importante esse trabalho aqui no YouTube, saiba que você pode ajudar a melhorar nosso canal. Se você puder e quiser, deixa um café para ajudar na produção dos nossos vídeos. E você pode fazer isso por meio de Pix, tá aí a chave, ou um valeu demais. Mas como eu disse, era somente um voo rápido e um registro desse fato aqui na Avenida Paralela, para você que acompanha nosso trabalho aqui no YouTube. Se gostou, sapeca o like! Mas agora é hora de voltar para o nosso Home Point. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, a hora é essa. Se inscreve e ative o sininho, sapeca o like, comenta qualquer coisa. Lembrando que eu respondo a todos os comentários deixados. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!